Encerrando a semana do Dia das Crianças, a molecada, como sempre, marcou presença aqui na casinha e não decepcionou no quesito empolgação. Reinaldo, quantos anos você tem? Cinco. E o que você mais gosta quando o Flamengo joga? Estava fazendo gol. E quem é que você mais gosta de ir fazendo gol? Cap gol. Pedro, eu vim de Vitória, quero uma camisa sua. Agora é contigo, hein, Pedro. E vem cá, quem você mais gosta no Flamengo? O Queixada. O quem? O Queixada. O que é esse? O Pedro. Ah, o Pedro Queixada. E o que você falou? Queria o quê? Pedir o quê? Pra quem? Queria a camisa do Pedro. Eita, vai entrar na fila com mais um monte aí, hein? Então vai, olha lá pra câmera, solta a voz e faz o seu pedido. Eu queria a camisa do Pedro. Só isso? Só. Mais nada. Como é que é sentir essa adrenalina da torcida cantando, vamos Flamengo? Muito bom. Emocionante. Você vem sempre aqui no Maracanã, não? Oh? Você vem sempre aqui no Maracanã? De uma vez foi na final da Sul-Americana 2017. Então tem muito tempo que você não vem aqui e você tá... você gostou, você tá gostando de estar de volta à sua casinha? Aham. O que é isso? Ah, o que que eu falo? Eu sou tira, sei lá. Fala. Alô, Nação Rubro-Negra, como é bom estar de volta à casinha? É bom. Além disso, na partida contra o Galo, o Flamengo realizou várias ações e uma delas é conhecida como Nação no Maraca, que trouxe aqui ao estádio crianças em situação de vulnerabilidade. E eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com alguns desses pequenos. Olha só. Então, eu sou Cristiane Xavier, eu sou defensora pública do Núcleo dos Direitos Humanos. E a gente tá fazendo essa integração com o Flamengo, que é da responsabilidade social e trazendo as crianças que nunca conheceram o Maracanã, que não tiveram essa oportunidade e é um presente do Dia das Crianças. Ana, você tem 10 aninhos, né? É a primeira vez que você vem aqui no Maracanã. Como é que você tá se sentindo? Bem. E o que representa pra você estar aqui, num lugar onde você pode ver o seu Mengão jogar, nesse estádio que é tão grande e tão bonito? Uma alegria, porque aqui é muito divertido. E você, eu vi que você estava chorando ali na hora que os jogadores estavam entrando. Por que você estava chorando? Explica pra ti. É de felicidade. Você tá muito feliz de estar aqui hoje? Sim. E aí, na próxima vez que eu vier de novo, eu vou trazer meus irmãos. Eu tô vendo que você tá todo inquieto pra lá e pra cá. Tá muito feliz de estar aqui? Não consigo muito. Não consigo ficar inquieto, não. Tá realizando um sonho? É, sim. Tô no Maracanã. Maracanã pela primeira vez. E Vitória, você tá confiante hoje no seu Mengão? Tô. E quem você mais gosta do Flamengo? Quê? Quem você mais gosta do Flamengo? O Gabigol. Por que o Gabigol? Porque sim. Só porque sim? O Gabigol. 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 Obrigado.